Estamos aqui na quarta mostra BID Brasil, que é o maior evento da indústria de defesa brasileira. Nós vamos conversar com o José Guilherme Sabe, que é diretor-presidente da ECTRON. A ECTRON é essa empresa que fez o reprojeto do veículo blindado de reconhecimento Cascavel, que é esse tanque aqui no fundo. Diretor, o que esse tanque tem de diferente? Nós utilizamos um reprojeto completo nesse veículo, onde foram aproveitadas apenas as características externas do equipamento. Nós utilizamos a concha do carro e o sistema de canhão. Reprojetamos todo o trem de força, todo o sistema de motorização, engrenamento, câmbios. Melhoramos todo o processo de rendimento energético do veículo e fizemos todo esse reprojeto com componentes comerciais presentes na indústria nacional. Com isso, nós conseguimos um sistema com manutenção compacta, baixo custo, confiabilidade e essa plataforma, que é o veículo, hoje ela se encontra no estado da arte, mesmo em termos mundiais, no que tange a projetos de veículos especiais com condição de utilização em road ou off-road, fora de estrada, em terrenos inóspitos. Além de toda essa reformulação do projeto, nós reprojetamos também todo o sistema de torre do veículo e refizemos essa torre com recursos eletrônicos, onde nós podemos efetuar toda a movimentação com frenagem dinâmica e eliminação de faltas. Podemos fazer a utilização simultânea de várias modalidades de armas, como canhão, metralhadora coaxial e até lançamento de mísseis, com computador interno de posicionamento de tubo para correção de trajetória balística. Temos também a opção de visão diurna e termal noturna, com enquadramento de miras na mesma tela visual do operador. Com isso, essa plataforma se torna algo extremamente versátil com aplicação não só a esse veículo, mas em qualquer veículo que, porventura, as Forças de Defesa Nacional venham a prescindir. Essa integração realmente representa um marco na capacidade de montagem do país de um sistema compacto de baixo custo para plataformas de armas de calibres diversos, autocortável. Tá certo, a mostra fica aberta hoje, é o último dia, e o público pode vir ver o canhão de perto, das 14h às 18h, aqui no Centro de Convenções em Brasília. e o público pode vir ver o canhão de perto.